Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje nós iremos analisar uma gameplay que foi vazada dessa vez, cara Uma gameplay oficial do Novo eFootball, né rapaziada Eu vou analisar com vocês o que eu vi nessa gameplay E vamos falar um pouquinho sobre ela, né galera Então desde o começo, já clica no gostei aqui abaixo, mano, não perde tempo Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que vamos trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES E você vai conferir todas as informações aqui no canal, beleza? Então já se inscreve aqui e sem perder tempo, rapaziada, bora pro vídeo Bom, pessoal, já quero falar pra vocês que, sim, isso é uma gameplay vazada Não é uma gameplay oficial, foi uma gameplay que foi vazada de um evento que estava acontecendo em Hong Kong Nesse momento, em que algumas pessoas estão comparecendo ao evento e estão testando O eFootball, né galera? Por isso que eu estou com um pé atrás de mostrar essa gameplay Vocês vão ver essa gameplay nesse estilo que está aqui abaixo Eu vou dar a minha opinião, mas se você quiser ver esse vídeo sem estar com esse borrão Você vai aqui pro meu link na descrição Que eu vou postar esse mesmo vídeo no meu canal secundário Só que sem estar com esse borrão Aí se não tomar strike nesse meu canal secundário Mas pela noite eu posto outra gameplay que também vazou, beleza? Eu posto outra gameplay aqui no canal Mas eu vou fazer esse teste, né cara? Porque se pelo menos for tomar strike vai tomar o meu canal secundário e não esse primário Mas que a gente vai falar, sim, todos os detalhes dessa gameplay, né rapaziada? Que foi disponibilizada agora, mano Eu deixei aqui, ó, aqui no primeiro comentário fixado Gameplay completa, canal secundário Você já vai ver esse mesmo vídeo, fechou? Bom, é claro, aquelas cenas pré-jogo também que foram mostradas Dos jogadores entrando a campo Que eu achei que seria uma cena exclusivamente para a Master League E esse é uma versão demo, né galera? A versão, na verdade, é a versão que nós vamos receber É a versão que nós vamos receber E graficamente o jogo tá muito parecido com aquele segundo trailer que foi disponibilizado Que, apesar de eu estar esperando ainda assim um avanço bem mais positivo Não houve um avanço tão positivo assim E tá muito parecido com aquele segundo trailer, tá rapaziada? Tá muito parecido os gráficos Mas querendo ou não, são gráficos aceitáveis São gráficos bacanas, né? Em comparação ao que foi mostrado daquele primeiro trailer Vocês comparam e veem Mesmo sendo capturado com a tela do celular Percebem sim que tem uns gráficos bacanas, né cara? Os gráficos estão bem bonitos, né mano? Querendo ou não Tá tudo bem aceitável Tem muitas cenas pré-jogo, né galera? Que rolam, não sei se vai rolar antes Todas essas cenas antes de todas as partidas Mas são muitas cenas muito interessantes, né cara? Que rolam antes da bola rolar É muito legal que tem a variedade de cenas, né cara? Porque do jeito que a economia é Mano, essa cena vai se repetir em todo o jeito que você for fazer Espero muito que isso não aconteça Espero que tenha no mínimo umas 20 cenas diferentes, né cara? Pra não dar aquela enjoada Agora na cena de entrada Vocês começam a reparar um pouco mais na face dos jogadores E sim, tão bacana a face dos jogadores Apesar de que o que estava incomodando ainda mais São os movimentos dos uniformes dos jogadores Os shorts ainda continuam sem movimento E o dia pra vocês que essa gameplay que vocês estão vendo É a mesma coisa, tá ligado? A mesma coisa que nós vamos receber No próximo dia 30 de setembro Não vai ter muita mudança não, cara Vai ser esse mesmo jogo Eles vão mudando após as atualizações que vão saindo, né cara? As atualizações vão vindo Aí eles vão mudando aos poucos, né cara? Agora essa gameplay que vocês estão vendo na tela É o que nós vamos receber no lançamento, né rapaziada? É o que eles vão receber no lançamento Com essas mesmas equipes disponibilizadas Essas pessoas estão tendo a oportunidade De jogar, né rapaziada? E como eu falei pra vocês No evento da Gamescom Essas mesmas pessoas que testam São as mesmas pessoas que vazam essa gameplay Eles vão lá, gravam com a tela do celular e vazam, né mano? Por isso que não é gameplay oficial E é muito fácil fazer isso Porque, mano, tá lá o stand Pra muitas pessoas jogarem E, mano, o cara vai lá, põe pra gravar E já era, tá ligado? Já era Mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo É a imersão, tá ligado? Que esse jogo tá causando Pela quantidade de cenas que está aparecendo, né cara? E foi algo que eles sacaram no trailer Que foi assim Quando a bola sai, por exemplo E não tem o corte pra reiniciar o jogo O jogador vai lá e pega a bola em tempo real E isso eu curto demais Eu prezo muito por isso Porque aumenta mais o realismo E é algo que há muitos anos tem no FIFA e nunca teve no PES, né cara? Agora sim, esse fútbol tá aparecendo Que vai sim mostrar mais cenas contínuas, né cara? Cenas contínuas do jogador cobrando Do goleiro botando a bola pra cobrar o escanteio Do jogador botando a bola na marca pra bater a falta ou o pênalti Isso é bem legal, né cara? Porque sempre que tem aquele corte Aparece o jogador pronto pra bater o tiro de método Isso realmente eu acho bem estranho, né cara? Acho bem estranho, bem zoadinho Agora quando tem essa continuidade A bola sai E o goleiro já vai lá sem corte nenhum Pega a bola E bom pra cobrar o tiro de método eu acho isso bem legal Algo que foi bem destacado por todo mundo É que segundo muitas pessoas Estão com os movimentos bem realistas, né cara? Esse jogo Estão com movimentações bem bacanas E eu acho isso bem legal, né cara? Acho que as movimentações dos jogadores realmente estão bem realistas Se vocês pelo menos compararem com as versões anteriores Porém, algo que sempre me incomodou no trailer E continua me incomodando bastante São sim os deslizes, né cara? Os jogadores ainda assim estão deslizando demais, mano Estão deslizando muito Se vocês pararem, mano Se vocês não precisarem atenção Os jogadores continuam deslizando que nem louco, né cara? Nesse gramado do eFootball Então, mano, o deslize ainda está muito grande, né cara? Mas isso eu acho que vai ser coisas que eles vão melhorando mais pra frente, né cara? Eu espero que eles melhorem mais pra frente E não deixem dessa forma, né cara? Não deixem dessa forma Porque, sim, tá do... Tem vezes que o deslize não incomoda Mas, pelo menos, a minha opinião É que esses deslizes dos jogadores correndo Fazendo qualquer coisa Todas as ações tem deslize Já está assim num ponto que já começa a incomodar um pouco, né cara? Já começa a incomodar um pouco Mas, no geral, cara Tá legal, mano As movimentações estão bem mais... Menos robóticas em comparação ao PS 2020 Tá bem parecido também com aquela beta, né rapaziada? Tá muito parecido com aquela beta Tem pessoas falando que essa daí É a gameplay do... Do... PS4? Não, rapaziada É a gameplay da nova geração já, né cara? É a gameplay da nova geração E isso vai se apresentar na nova geração Agora, quanto ao PS4 Dê pra vocês que não devemos ter gameplay Eu não sei se tem gente testando Também pra antiga geração nesse evento Possivelmente não Acho que só nova, né cara? E antiga geração Acho que só quando lançar, tá? Que nós vamos ter imagens oficiais Quanto à nova geração, né rapaziada? Mas eu quero muitas vezes Sai um gol pra gente ver Como é que... Como é que fica esse gol, né rapaziada? Mas, mano Dê pra vocês que é basicamente O mesmo jogo da beta Só que com os gráficos melhorados Pra vocês terem ideia, ó O uniforme tá a mesma coisa, tá ligado? O uniforme tá a mesma coisa Eu pensei que eles iam colocar Um movimento mais fluido no uniforme, tá ligado? Quando ele corre sem a camisa balançando O short pulando Que o short, pelo menos, é o que devia ter Mais movimentação e não tem O gramado também tá liso, tá ligado? Não tá com aquela textura 3D Como eles falaram que teria Olha, mano Esse lance ficou muito estranho, né cara? Mas ficou muito estranho, né mano? Mas, como eu falei pra vocês É o mesmo jogo da beta, né rapaziada? Assim que vocês olham Assim é o mesmo jogo da beta Só que com os gráficos melhores É claro que pode ter também Modificação na jogabilidade Menos movimentação assim Parecido muito com a beta, tá ligado? Muito parecido com a beta Só que com os gráficos melhorados, né rapaziada? Com os gráficos melhorados E muito, muito melhor Do que os gráficos daquele primeiro trailer de anúncio Que os gráficos daquele primeiro trailer de anúncio Estava horroroso, né cara? Quem tinha medo de chegar àquele jogo Pelo menos já pelo menos que eu tô vendo Tá muito melhor, tá ligado? Pelo menos graficamente Agora, jogabilidade, rapaziada Eu não sei se mudou Se mudou da beta Não sei como perceber que mudou Porque, cara É só quando a gente joga, né cara? Olha, mano Mas ainda tem muito bug, né cara? Tem muito bug E se isso Já se trata não de tema De versão final Na verdade Eles estão vendendo o jogo Como versão final, né cara? Não como uma demo Apesar de funcionar também Como uma demo, né rapaziada? Apesar de funcionar também Como uma demo Eles estão vendendo o jogo Como versão final E o cara, mano O cara tá no sufoco Pra fazer um gol Muito bem que depois Aí, ó Nossa, cara Mano, tá triste demais Ele jogando, né cara? Mas, velho O placar também é bacana O placar no mesmo padrão Dos outros anos, né rapaziada? No mesmo padrão dos outros anos O placar se apresentando De uma forma bem bonita, né cara? Bem bonita Espero muito que Continue aquele padrão De mudança de cores De liga pra liga, né cara? Porque se for só amarelo e azul É estranho, né cara? Pro brasileiro até combina Mas pras outras ligas Nem tanto, né cara? Espero muito que eles façam Muitas variações de cores também Para os placares, né rapaziada? Agora quanto a gameplay Eu quero muito ver os jogos Mas, mano A torcida também tá meio estranha, né cara? A torcida tá muito estranha, velho Tá muito estranha a torcida, mano Eles falaram que ia ter maior realismo Mas a torcida tá horrorosa, cara Tá pior do que o 2021, mano Arriscaria dizer Tá péssima a torcida, cara Olha isso, mano Ó, agora tem cena Do primeiro para o segundo tempo, cara Isso também é legal Porque nenhum jogo nunca teve isso, velho Nenhum jogo nunca teve isso E eu sempre falei, cara Eu sempre falei Porque assim como tem cena Para a entrada do jogo Para a entrada dos jogadores Para iniciar a partida Também tem cena Na vida real, pelo menos Os jogadores entrando Para o segundo tempo, né cara? E eu sempre reclamei disso Que nenhum jogo tinha, né cara? Sempre que você entrava No segundo tempo Já começava você Já dando um pontapé inicial Pontapé para o segundo tempo, né rapaziada? Agora sim Eles colocaram a entrada Os jogadores para o segundo tempo E isso eu acho muito bacana, né cara? Olha lá O jogador botando a bola também Para cobrar o escanteio Cara, olha lá Cobrança rápida, mano Tava, pelo menos esses pontos De agilidade do jogo, tá ligado? Tá muito bacana, né cara? Mas, mano Os uniformes ainda continuam me incomodando As faces dos jogadores estão legais, né cara? As faces estão bacanas Os gráficos é nítido Que tá muito pior Do que o PES 2021, mano Mano, é nítido isso Os gráficos estão muito piores, tá ligado? A movimentação também tá bacana Só que, como eu falei para vocês, cara Se três pontos Graficamente, pelo menos Sofressem ajustes Que é nos uniformes dos jogadores No gramado E pelo menos Diminuísse um pouco esse deslize, cara Na minha opinião, ia ficar muito bacana Ia ficar muito bacana Ia ficar longe de ficar perfeito, tá ligado? Mas ia ficar muito bacana Ia ficar bem mais realista, né rapaziada? Ia ficar bem mais realista Mas eu acho que isso é coisa Que eles vão melhorando Vão melhorando Porque é um jogo contínuo Eles vão ter tempo para fazer isso Vão ter tempo para melhorar E algo também bem estranho Não sei se vocês perceberam Mas quando corta de cena Os jogadores somem, né cara? Quando vai cortar de cena assim Os jogadores somem do campo Isso também é um bug Bem zoadinho, né cara? Que acontece Nesse futebol Mas, mano Se vocês pararem para analisar Não é só o uniforme, tá rapaziada? Não é só o uniforme Mas a face Do pescoço para cima está legal Tá ligado? Os jogadores Mas do pescoço para baixo O corpo inteiro Não só o uniforme Mas os braços Está tudo muito bugado, né cara? Está muito estranho O formato em si Não está muito correspondente Não está muito realista, né cara? Isso eu reparo Qualquer jogador que aparecer Mano, está bem estranho O formato do corpo dos jogadores Isso eu acho bem zoadinho E quem estava também pedindo Para que a Konami retirasse Aquela bola Que tem embaixo dos jogadores, né cara? Onde... Aquele círculo, né cara? Que fica embaixo do jogador Está ainda, né cara? Está ainda Mas é claro Assim como na beta Você também vai ter a opção De tirar isso No jogo completo, né rapaziada? Vocês terão a opção De tirar isso também Quando vir o jogo Isso é... É legal, né cara? É legal nós vamos ter Essa opção de fazer isso Porque... Isso é realmente bem feio, né cara? Visualmente é bem feio, né cara? Essa bola que fica embaixo dos jogadores Eu ainda estou na espera Para ver se ele faz algum gol, né cara? Estou na espera para ver se ele faz algum gol Porque até agora nada, né cara? Até agora nada dele fazer um gol E... Está 0x0, né cara? Mas o jogador aqui também Aparentemente está jogando um nível fácil E parece que nunca jogou o PES, né cara? Parece que nunca jogou o PES na vida dele, né cara? Olha aí As animações de substituições São exatamente as mesmas Pelo menos no que eu vi agora aqui É a mesma do PES 2021 A animação de substituição, né cara? E... Mano, muitas dá para ver Eles falaram que não, né cara? Que seria um jogo completamente novo Mas dá para ver que muitas coisas Foram recicladas do PES 2021 Muitas coisas mesmo, né cara? Muitas coisas foram recicladas do PES 2021 E... Tem muitas animações que são do jogo anterior, né cara? Muitas mesmo, tá ligado? Não são todas novas como eles falaram que seria Muitas coisas foram recicladas do PES 2021 Então aí tem coisa do PES, né cara? Aí tem coisa do PES E a gameplay, cara Mano, eu acho que muito... Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de testar a beta, né cara? Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de testar E... Eu falo de jogabilidade, tá? Não de gráfico, de coisa do tipo Mas se você não curtir a jogabilidade da beta Possivelmente você não vai curtir desse e-football, né cara? Porque pelo que eu estou vendo, mano Não tem quase nenhuma diferença, né cara? Eu não consegui identificar nenhuma diferença assim tão grande Para poder falar para vocês É claro que as principais novidades Como eu já tinha trazido para vocês há um vídeo atrás Alguns vídeos atrás Aquelas novidades todas bacanas Só vão chegar depois do lançamento, né cara? Então depois vai vir o lançamento do jogo E vai vir algumas atualizações E só com essas atualizações vão chegar essas novidades Por isso que a gameplay ainda está meio crua, né cara? Está meio crua, está só o básico, tá ligado? O chute, passe Não tem aquelas coisas muito diferenciadas, né mano? Muito inovadoras Porque eles mesmo falaram que essas coisas só vão chegar No... Depois do lançamento, através de atualização Mas eu estou vendo aqui, cara Ele não vai fazer o gol, já viu, mano Já está nos acréscimos Mas está com muitos dribles, né mano? Porque a beta não tinha nenhum drible, né cara? Porque ainda estava muito inacabada aquela versão Mas tem muitos dribles Eles estão arriscando dar muitos dribles Eu achei muito da hora, né cara? Todos esses dribles que eles estão dando E é isso, cara Acabou o jogo, 0x0 Mano, a gente conseguiu Nem presenciar o gol a gente conseguiu, né? Para ver como é que seria a movimentação da rede A animação dos jogadores Mas tem outra gameplay Tem outras gameplays que estão sendo... Ó, mano O Jot se movimenta um pouco, né cara? Bem pouco o Jot se movimenta Ó, tem animação também pós-jogo, né cara? Aí o DG é de terno já, né cara? Dando entrevista Isso daí eu acho meio estranho, né cara? Pós-jogo o cara está de terno, né velho? Antes do jogo, ok, né mano? Agora depois do jogo o cara está de terno, cara? Por que não com... Dar uma entrevista com a roupa de jogo, né cara? Que é o mais... Comum, né cara? O cara sai do jogo E dar entrevista com a roupa de jogo, né cara? Mas, ok, né mano? Essa foi a gameplay, né rapaziada? Não tem muita coisa para a gente analisar e tudo mais É basicamente o mesmo jogo da beta Eu vou testar... Como eu falei para vocês Eu vou testar... Se não, eu estou mais strike no meu canal secundário Mais tarde eu posto outra gameplay aqui nesse canal principal, tá cara? Vou fazer esse teste Porque, mano Não tem como correr esse risco Eu já tomei strike por conta disso E eu sei o quanto é ruim, né rapaziada? Então eu espero que vocês entendam, compreendam quanto a isso Eu fico com por aqui, rapaziada Clica no gostei, mano Se inscreve aqui no canal Principalmente se você estiver no meu canal secundário Para dar essa moral, né cara? Eu trago muito conteúdo aqui para vocês Vocês se inscreverem aqui vai ajudar pra caramba Eu fico com por aqui Até a próxima E... Valô! E aí 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 Obrigado.